Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Hoje nós vamos conhecer algumas formas informais de dizer números e quantidades em inglês. As palavras que usamos, nesse caso, são as seguintes. Então vamos lá. Dozens, dúzias. Heaps, grandes quantidades. Loads of, grandes quantidades. É a mesma coisa que heaps. Tons, toneladas. A drop, uma gota, um pouquinho. Now, listen and repeat. Eu tenho dúzias de pregos em minha caixa de ferramentas. Por que você quer comprar mais? I've got dozens of nails in my toolbox. Why do you want to buy more? Nós ainda temos muito tempo. Vai devagar. Nós chegaremos a tempo. We have heaps of time yet. Slow down. We will arrive on time. We have heaps of time yet. Slow down. We will arrive on time. Existem muitos sites que dão conselhos sobre carreiras e como procurar empregos. There are loads of sites giving advice on careers and job hunting. There are loads of sites giving advice on careers and job hunting. Havia toneladas de comidas na festa. There were tons of food at the party. There were tons of food at the party. Apenas um pouquinho de vinho para mim, por favor. Just a drop of wine for me, please. Just a drop of wine for me, please. Very good. And that's it for today. Agora faça uma frase com uma dessas palavras nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nós transmitimos aulas de inglês ao vivo aqui no YouTube nas sextas, sábados e domingos à noite. Participe, comente e interaja lá com a aula que está muito legal. Siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype, individuais, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Preços acessíveis. E marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço e see you next class!